O historiador Will Durant dizia que a única religião que ainda era capaz de emocioná-lo era o culto aos grandes homens e aos grandes feitos. As velas da sua religiosidade acendiam-se para estadistas e filósofos, poetas e santos. Hoje, nesse vasto altar da humanidade, uma vela a mais se acenderia em homenagem a uma vida admirável que encerra um trabalho intelectual ainda mais admirável. A vida de Sir Roger Scruton. Roger Scruton teve uma infância modesta no interior da Inglaterra. Com uma relação difícil com seu pai, disse a propósito de sua mãe que ela tinha um amor pelo ideal cavalheiresco que seu pai tentava destruir. Essa reminiscência da infância dá um norte ao que aparentemente ele sempre buscou se tornar. Um cavalheiro. Um gentleman. No sentido elevado que falava Newman em The Idea of a University. Uma alma serena, internecida pelo amor às letras clássicas e às virtudes cívicas. Desde cedo, o jovem cavalheiro demonstrou talento para os estudos, tendo obtido uma bolsa na prestigiosa Universidade de Cambridge. Lá ele estudou filosofia e foi como filósofo que obteve o merecido reconhecimento internacional. Filósofo de formação analítica, Scruton desenvolveu uma obra de múltiplos níveis. Falou da história da filosofia em textos sobre Kant, Wittgenstein, Spinoza e no curto A Short History of Modern Philosophy. Ele escreveu sobre estética em beleza e nos falou sobre ela no documentário que muito circulou no Brasil, Why Beauty Matters. Escreveu sobre religião, música e sexualidade em livros como The Aesthetic of Music, The Aesthetics of Architecture, The Ring of Truth, sobre a ópera wagneriana. Ele que foi, o que muitos não sabem, também compositor de óperas, autodidata em composição musical e escritor de ficção. A grande personalidade se espelha em muitos domínios, caso que lembra tantos outros como o nosso polímata Gilberto Freire. Mas o peso decisivo da sua obra, além da estética, seria sem dúvida a política. João Pereira Coutinho nos adverte com razão que Scruton não foi um pensador político original. Não há uma teoria política dele. Ele não é Wurgling ou Rawls, um espírito meticuloso, construtor de um edifício conceitual. Ele foi, ao contrário, um ensaísta e um erudito, um divulgador e um crítico. Especialmente um crítico do pensamento político de esquerda, ao qual ele dedicou alguns livros. Fazendo no plano das doutrinas o que Paul Johnson fez com as biografias em Os Intelectuais. E o que é um ensaísta? Nos perguntava Otto Maria Carpe. O ensaísta é um pensador sério que constrói uma obra em que, por detrás da erudição acumulada que ela exibe, se pode entrever um raio de poesia. Em Scruton, esse raio de poesia é sua rara sensibilidade para anotar nos detalhes as explicações maiores. É assim como ele finaliza uma palestra sobre o Islã nos falando do vinho. E mostra como a diferença entre as duas civilizações se expressa no papel distinto que cada uma delas confere ao simples ato de beber álcool. De um lado, a proibição rígida no vinho da charia. E do outro, o vinho, o embriagante da sociabilidade, que desata as línguas e faz emergir a verdade no ocidente. De um mero detalhe gastronômico, Scruton especula sobre os fundamentos civilizacionais. Sobre os limites da lei, do indivíduo e da razão. Essa visão era muito característica dele e revela a acuidade de alguém preparado para enxergar nos detalhes a formação do todo. Mas o fato que marcaria sua virada política conservadora não foi um detalhe. Foi talvez o último evento revolucionário completo que aconteceu no ocidente em maio de 68. Como muitos intelectuais da época, maio de 68 na França foi um momento decisivo para a carreira de Scruton. Para Slavoj Gijek, foi um momento sublime. Um evento revolucionário pleno de possibilidades. Já para Scruton, foi a prova da desordem de uma doença espiritual que acomete a nossa civilização. Em vez do entusiasmo, veio a crítica. Em vez da adesão às aspirações revolucionárias, veio o ceticismo conservador. Ao experimentar maio de 68, Scruton amadureceu politicamente pela adoração de uma postura conservadora. Mas o que é essa postura conservadora? Essa é uma pergunta muito mais desafiadora a fazer para os conservadores do que para os liberais e socialistas quanto a sua própria postura. Isto porque existe uma peculiaridade no conservadorismo frente às duas outras grandes correntes políticas contemporâneas. É muito difícil definir conservadorismo. Há sempre aquela ressalva clássica de que nos fala o Russell Kirk. O conservador não tem programa. Não tem manifestos. Ele não constrói uma ideologia ou doutrina política abstrata. Ele tem princípios e um modo de ser. Ser conservador é, de algum modo, se opor a essas abstrações. Nesse sentido, ele se caracteriza por uma via negativa. Como as inovações intelectuais rastreadas por Burke, os discursos ideológicos são artificiais. Eles não emergem do solo vivo da experiência política e cultural do qual provém os verdadeiros homens políticos. Retornar a esse solo vivo é a peregrinação intelectual e moral do conservador. Positivamente, Scruton definiria o conservadorismo pelo amor às coisas próximas. O amor ao solo, ao convívio da família, às tradições comunitárias, às leis do país. O amor ao lar, que cresce organicamente até o amor ao país e o amor a toda a humanidade. Sem perder o olho para cada um dos homens, esse amor não se torna fruto de uma abstração, de uma ideia racional de moral. Ele cresce organicamente pela experiência histórica filtrada que cada um de nós é capaz de ter. Esse era o sentido do conservadorismo para Scruton. Os seus desdobramentos políticos, a política contemporânea inglesa, tudo o mais é regido por essa percepção fundamental dos ciclos expansivos do amor às coisas familiares. Assim, a postura conservadora também se torna um meio de desenvolver a sensibilidade para a arte. A arte é a expressão de uma beleza transcendente, mas é também o fruto do labor histórico de homens próximos de nós, nossos ancestrais. Contemplar a arte ocidental é entrar conscientemente no significado da história dessa cultura. É tomar suas dores e glórias como suas. Enfim, é amá-la. Ao final da vida, Scruton teve de lutar contra um câncer e enfrentar a última verdade, a da própria mortalidade. Que ele agora possa contemplar aquela beleza última, que jamais morre, cujas tímidas pistas ele entreviu nas obras de arte da civilização. Por hoje é só pessoal, muito obrigado pela atenção, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixem seu like e fiquem ligados para os próximos ficheiros do MBL. Um abraço, tchau tchau.